Saudações, eu sou Valdemir de Oliveira, juntamente com Renil da Minuse, estamos apresentando o ensaio visual CIPÓ, Sentidos de Existir e Resistir. CIPÓ é parte da pesquisa Narrações do Eu Morrente, sendo uma ação performática que trata das relações, inquietações, sentimentos e afetações dos corpos no e com os espaços naturais, as florestas e as árvores, e os urbanos, ou ausência destas, deslocando-se em diferentes contextos e em estados de suspensão e integração. O corpo mesclado propõe um não-tempo, desacelerando o olhar para momentos de contemplação e embrenhamento neste não-lugar. CIPÓ é unidade que também é múltipla. Na floresta os CIPÓs coexistem com outros seres, sendo únicos, ao mesmo tempo também são vários. Juntam-se, misturam, embrenham, coabitando pelos espaços da floresta. Cada um pode existir por si mesmo, mas se conecta com os outros em redes de colaboração. Porém, existir, resistir ou desaparecer fertilizam o solo e fazem a vida renascer. Da floresta que queima, o pó. Da terra da qual nascem, retornam. Ciclos de viver, morrer, resistindo e existindo. Cipó é sobre o encontro, sobre o norte que se encontra com o sul. É sobre a certeza do fim, celebrando o percurso e acreditando que todo dia é um começo. Cipó se instala, interfere, se embrenha e entrelaça corpos e espaços. Reativa sentidos pelo olhar, pelo toque e pela lembrança. O contexto amazônico e as situações de trânsito, ancoradas nas dimensões metafísicas e das ancestralidades de matrizes indígenas e africanas, impulsionam as criações, em uma dimensão contemporânea de conceber, produzir e criar. O corpo-matéria do sul do Brasil se translada para o meio da floresta amazônica e se permite tocar. Em ação e registro, instala-se a obra. Na foto-performance, compartilhamos sentimentos na intenção de formação de redes. Cada um sabe de si e sabemos do retorno ao pó. No percurso, nos conectamos. Assim pensamos Cipó. Somos um que é feito de muitos. Obrigado. 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 Obrigado.